O canal Brasil Notícias, boa noite pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 24 de setembro de 2019, amanhã, dia 25, dia do povo nas ruas, lava a toga neles. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, gente, não esquece, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Vocês estão vendo aqui o mito, Bolsonaro, cara, arrasou, calma que eu não vou passar o discurso dele não, gente, todo, que o discurso levou mais de meia hora. Agora que o cara arrasou, fala sério, o cara arrasou, gente. Mas nós vamos falar da apresentação de Sérgio Moro ao mundo através do nosso presidente. Gente, o cara é o cara. Vamos na matéria logo, rapidinho, pra gente pro vídeo. Vocês querem ver o vídeo, eu sei que vocês querem ver. Ó, na ONU, Bolsonaro derruba a narrativa da mídia sobre atritos e enaltece Moro para o mundo. Acabou, gente, aquele papinho furar, ai, porque é Bolsonaro, porque é Sérgio Moro, porque é doitão brinã, acabou. A mídia esquerdista tomou na caixa dos peitos, como diz o povo daqui. Bom, vamos lá. Com firmeza, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso empolgante e corajoso na Assembleia Geral. Cara, eu gostei do discurso. Da Organizações das Nações Unidas, ONU, num dos momentos marcantes, Bolsonaro enalteceu a coragem, o patriotismo, a perseverança e o trabalho que vem sendo executado pelo ministro Sérgio Moro, desfazendo a narrativa da extrema imprensa que luta insanamente para criar intriga entre as duas autoridades. Vamos ao vídeo, gente. Vamos ao vídeo. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil nem contribuíram para a estabilidade mundial. Mesmo assim, eram aplaudidos. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos seus direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos seis primeiros meses do meu governo. Está aqui, gente. Está aqui. Desligando aqui rapidinho. Vocês viram aí? Cara, a fala do Bolsonaro foi maravilhosa. Gente, tem um vídeo que eu postei mais cedo, tá? Antes desse, né? Falando sobre o presidente Bolsonaro, né? Na ONU, né? Abrindo, né? O... Lá o... Com o discurso dele, né? Gente, cara, vale a pena vocês assistirem. O cara... Foi o discurso histórico. Bolsonaro entra pra história do Brasil com um discurso maravilhoso. Quem assistiu, viu o que o Bolsonaro falou. Detonou, acabou. É Zé Fini. Defendeu a nossa Amazônia. Defendeu a nossa soberania. Foi um discurso humilde, sensato, porém direto e mostrando que realmente importa pra ele que é o povo brasileiro, a nação brasileira e as coisas, os nossos recursos que importam pra o povo brasileiro, né? Então, gente, e outra coisa. Vamos voltar ao vídeo aqui, né? Questão aqui da narrativa da esquerda que passou aí dias após dias. Deixa eu arrumar, gente. Fica sempre aparecendo ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem que dar um jeito nisso. Dias após dias nós tivemos a narrativa da esquerda criando confusão. Eu vi até sites de direita colocando matérias como Moro estuda melhor momento para sair do governo. Aliados de Moro, Bolsonaro frita, blá, 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 blá. Bom, resultado. Tá aqui, gente. Presidente no meio das Nações Unidas. Apresentando ao mundo inteiro quem é Sérgio Moro. Merece o nosso aplauso, presidente. A mídia esquerdista publicou um monte de porcaria aí pra fora. Lá fora, a nossa imagem muitas vezes é manchada por conta da imprensa pilantrófica que não se preocupa com o povo brasileiro nem com a imagem do Brasil. Se preocupa é com isso aqui, ó, que perderam. E aí levam lá pra fora uma imagem detonada do país. Só que essa ida do Bolsonaro lá colocou muita gente no chinelo. Teve muita gente que tava achando que a coisa não ia, né, não ia dar muito... Bom, se enganou. Presidente merece o nosso aplauso. Merece o nosso apoio. Ele, ministro Sérgio Moro, né, combatendo o crime. Vocês viram aí a questão da menina Agatha, né? Infelizmente, gente, a mídia tá explorando isso daí, né? Criando uma narrativa vergonhosa, né? Ao invés de estarem se preocupando. Cara, olha o que o presidente foi fazer ali. Olha a atitude do presidente. Enaltecendo o Brasil, enaltecendo o povo brasileiro. Se nós tivéssemos uma mídia decente, ela estava, era, enaltecendo a ação do presidente dentro da ONU. Eu peguei hoje, quando eu cheguei na academia, eu dei uma olhadinha em umas matérias aqui rápidas. Tá lá o negócio do UOL Confere. Aquele negócio dos fake news que o UOL, né? Que muitas vezes eles dizem que conferem fake news e as fake news eles mesmos publicam. Mas tudo bem. E aí estava lá. UOL Confere. Pontos que Bolsonaro acertou e errou no discurso. Ah, vai catar coquinha, meu filho. Pelo amor de Deus, cara. Vocês nunca conseguem assimilar uma coisa no todo. Tudo vocês têm que achar um negócio pra criticar. Tudo essa imprensa tem que achar um negócio pra reclamar. Mas tá aí. O presidente mostrou por A mais B como é que anda a relação entre ele e o ministro da Justiça. E pelo que ele deixou bem claro. Pela forma que ele anunciou o ministro Moro, as coisas vão de melhor a melhor, né? Nós não somos daquela turma do quanto pior melhor. Nós somos da turma do quanto melhor pode ficar melhor ainda. Então, mais uma vez, parabéns ao presidente. O Sérgio Moro tem sofrido ataques. Olha, gente. Para e pensa. Nós temos um ministro, gente. Pela primeira vez na história do nosso país, um ministro que tem encarado tantos ataques. Tantos ataques da esquerda que é inacreditável como os camaradas têm se empenhado pra derrubá-lo. Vocês viram aí o The Intercept, o Avazajato, né? Agora vocês prestaram atenção que tá todo mundo aparecendo envolvido lá no computador dos hackers, né? Glenn Greenwald tá lá. Já pegaram as mensagens do Glenn com o hacker. Gregório Dovivier também tem mensagens dele com o hacker, né? Articulando lá junto com o Glenn pra fazer a maracutaiada toda, a pilantrofia toda. Todo mundo lá envolvido na... né? A Manuela W. E por aí vai a lista dos nomes que estão envolvidos ali. Vai de 700 mensagens, mais de 3 milhões na conta dos camaradas, várias transferências bancárias e por aí a lista é grande. Ó, pra vocês verem, a estirpe, o naipe da galerinha que tem tentado encarcar o muro. Porém o cara tá lá, firme e forte, né? E olha que esses camaradas tiveram apoio da imprensa, né? Vocês viram aí, a imprensa caiu de pau, né? Não vamos dizer o nome do Jornal Nacional, porque não vamos falar desse jornal, mas que deu quase um bloco inteiro, né? De vazão a isso daí. Mas esse discurso do Bolsonaro, será que eles vão dar pelo menos 5 segundos lá na Globo? Será que vão pelo menos fazer um comentário bom, decente, honesto dessa vez? Será, gente? Fica a pergunta. Acho que hoje eu vou assistir o Jornal Nacional só pra ver qual será o tipo de matéria que eles vão fazer, né? Ou será que eles vão fazer mais uma matéria tendenciosa com o tal do mas... E aí, distorcem os fatos como eles têm feito ultimamente, né? Agora, o ministro Sérgio Moro merece o nosso apoio, merece o nosso aval. E o presidente, trazendo ele ao mundo como ele fez ali, na ONU, gente, é uma honra muito grande, né? E quem assistiu o discurso todo do presidente, levou mais de meia hora, mas, cara, fala sério. O discursozinho histórico esse, viu? Ninguém esperava. Eu confesso que eu mesmo esperava o discurso do Bolsonaro e tal, tal, mas o cara foi muito bem, né? Como eu disse a vocês, foi humilde, né? Mas, ao mesmo tempo, foi seguro, né? Ele foi ali bem... foi muito bom o discurso dele, gente. Vale a pena você assistir, confere aí, tá? E eu tava até na academia hoje, né? Que agora eu tava até na academia e o pessoal lá que já encontraram o meu canal, né? Tavam até comentando do discurso lá, né? Então, mas é bacana, gente, você vê que as pessoas estão reconhecendo a atitude do presidente. Tão começando a ver quem é realmente que se importa com o Brasil e quem é que se importa com o que o Brasil pode oferecer. Quem se importa com o Brasil procura trazer uma boa imagem do povo, do Brasil. Quem se preocupa com isso daqui tá detonando o Brasil. Tá afundando o Brasil. Sabe por quê? Porque agora as tetinhas fecharam. Né? Estão agoniados. Você viu aquela Maria Gadu... Gadu... É Gadu, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Nem lembro da mulher, tá vendo? Maria Gadu, alguma coisa. É, eu publiquei ela de manhã aí, não sei. Né? Você vê a atitude da mulher? Ela fala de intolerância. Ela fez aquela fala vitimista. Vitimista e quando alguém na plateia falou, fez um comentário, ela foi agressiva e foi intolerante. Essa é a esquerda, gente. Que fala e ao mesmo tempo as ações... Ó, você vê. A mulher, se você ver o vídeo aí... A Maria Gadu, acho que é Gadu o nome dela, nem tô lembrado agora. Ela fala lá, ai, porque fulana presa, tadinha. Ai, porque os policiais pegaram lá o morador de rua e bateram. Ai, meu Deus, que Brasil é esse? Aí meu pai começou a fazer aquela choradeira, aquele vitimismo. Aí alguém fez um comentário, ela... Pá! A intolerância. Aí foi fascista pra tudo quanto foi lado. Foi homofóbico. Aí saltaram um monte de coisa. Quer dizer, não dá pra entender essa turma. E ao mesmo tempo dá, né? É a turma do quanto pior melhor. É a turma que querem ir de volta ao poder pra sugar do povo brasileiro, né? A viver as nossas custas. Mas parabéns ao nosso presidente, parabéns ao Sérgio Moro, né? Que tem sido... Foi um juiz exemplar na Lava Jato. É um ministro exemplar. E acima de tudo, essa atitude do presidente mostra claramente. Até rimou, né? Presidente, claramente. Que presidente e ministro da justiça estão andando juntos. Diferente do que tenta propagar a mídia esquerdista. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.